Prosseguindo, pessoal, após fazermos a questão de número 2, com o conteúdo do sétimo ano, continuação do conteúdo do sétimo ano, diz assim, vamos para a página 181, que vai falar ainda sobre exercícios em relação às expedições de exploradoras e guarda-costas, em relação à proteção que os portugueses impuseram ao território brasileiro. Diz assim, quarto quesito, nenhuma espécie de metal lá se encontra, exceto o ouro, do qual aqueles países abundam, ainda que nada dele conosco tenhamos trazido nesta nossa primeira navegação de Américo Vespúcio. Aí tem o complemento da questão, Américo Vespúcio teve função importante nas expedições em toda a América, mais precisamente na expedição liderada por Gonçalo Coelho. Muito do que sabemos desse período devemos aos seus registros. Comente sobre Américo Vespúcio. Lá vai a resposta aí. Bem, Américo Vespúcio, Américo Vespúcio, vírgula, nas expedições, vírgula, tinha o ofício de registrar os costumes e a cultura dos povos indígenas, vírgula, bem como relatar a geografia e o ecossistema brasileiro. Bem como relatar a geografia e o ecossistema brasileiro. Ponto. Ele afirmou que seria bastante caro para a coroa portuguesa voltando a falar. Ele afirmou que seria bastante caro para a coroa portuguesa investir economicamente no Brasil. No Brasil. E que não e que não existiam especiarias nem ouro e que não existiam especiarias nem ouro o que não atendia às necessidades urgentes do mercantilismo. o que não atendia às necessidades urgentes do mercantilismo. Ponto. Fez parte das expedições fez parte das expedições de Gonçalo Coelho vírgula e sua importância e sua importância foi tão grande que seu nome influenciou o nome do continente americano. Voltando a falar. Fez parte das expedições de Gonçalo Coelho e sua importância foi tão grande que seu nome influenciou o continente o nome desculpe o nome do continente americano vírgula América. Bom concluído esse exercício da página 181 vamos agora adentrar o conteúdo que fala que menciona a exploração do pau Brasil. Nós já tratamos um pouco desse assunto quando falamos mencionamos que o pau Brasil foi o primeiro ciclo econômico que o Brasil conheceu. O primeiro ciclo que vai trazer prosperidade e vai trazer lucro para os portugueses. A extração da coloração avermelhada que servia ali para tingir para pintar os tecidos. Está bom? Vamos lá. Ainda na página 181 lembrando também que naquele momento havia o chamado escambo. O que é escambo, professor? Interrogação. O que é escambo? Interrogação. Muito bem. escambo é a troca. Troca de produtos. Está certo? Você vai ver isso daqui a pouco. Como vimos, não é? Em vez do ouro e da prata, Portugal encontrou o pau Brasil. Tinha grandes embarcações, técnicas de navegação, bastante desenvolvidas em matéria-prima e era extraída do litoral. Saindo da página 181 e indo para a página 182 que diz assim O processo de colonização do Brasil. O capitalismo do século 15 até meados do século 18 guardava traços feudais e partia da ideia de que o fator gerador de riquezas era o comércio e não no trabalho humano ficando conhecido como capitalismo comercial. A burguesia comercial acumulou capital, expandiu-se, não é verdade? Expandiu-se, fazendo com que os mercados europeus fossem fossem ampliados e crescendo quantitivamente e acumulando força para tomar o poder político das mãos da nobreza. Então, a burguesia foi crescendo e de influência crescendo a sua força e tomar o poder que estava na mão da nobreza. Prosseguindo, temos 182 o colonialismo se encontra inserido nesse contexto com o fim, com o objetivo de que? De acelerar a acumulação inicial de capital e as colônias existiram em função tão somente disso. essa política que orientou os principais países europeus da época foi conhecida como mercantilismo. Não é? A economia colonial, prosseguindo aí o texto do livro, complementava a do país dominador ou metrópole que proibia sua colônia de negociar diretamente com outros países. gerando um comércio exclusivo colônia metrópole conhecido por sistema colonial. Chegamos às capitanias hereditárias, a tão famosa capitanias hereditárias. Veja aqui esse mapa. Observe que o Brasil ficou dividido dessa forma a partir do tratado de Tordesilhas que é essa linha aqui. dessa região aqui que meu dedo está aqui essa região pertencia a Espanha e aqui a Portugal. Então 14 capitanias foram divididas aqui cada uma com a incumbência de fornecer riquezas para o Brasil. Vale destacar que o rei Dom João já tinha feito a mesma situação portuguesa de forma geral essa mesma situação de capitanias hereditárias nas colônias africanas de Portugal. Havia dado certo. No entanto, há uma polêmica aqui em relação a essa quantidade de capitanias. Alguns dizem que foram 15, alguns historiadores dizem que foram 14. Essa questão é normal do processo histórico. O que vale a pena e o que é importante destacar é que nem todas essas capitanias que vocês viram agora há pouco elas prosperaram. Somente duas prosperaram. As demais deram prejuízo à corte portuguesa. Deram prejuízo por alguns fatores. Um dos fatores que é preponderante é que nem todos os donatários estavam administrando seus lotes de terras. Não é que eles vão receber a chamada carta de doação. e a carta foral que são ali os direitos e deveres de cada donatário. O problema é que nem todos os donatários vieram para o Brasil. Ficaram administrando seu território, sua capitania lá de Portugal. E como isso acontecia, quando acontecia grande parte das capitanias não deram certo por conta disso. Não tinha como você administrar uma região se você estava longe do outro lado do continente. Não tinha como administrar dessa forma. Então fica complicado. Tá bom? Vamos, essa foi uma apresentação, vamos estudar o complemento desse conteúdo e conhecermos as formas de administração do Brasil nas próximas aulas. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, do sétimo ano. Forte abraço a todos. Tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau.